Música Quero ser o quanto você é na cheira Sempre o motivo da sua emoção É meu, eu gosto é paixão E tem emoção na sua tristeza Quero ser o motivo do seu coração Não quero, não devo, não posso me casar Sempre o seu medo Será a sua boca querida A morte da minha cabeça e meu filho Não quero, não devo, não posso me casar Sem ela, sempre o seu medo Será a sua boca querida A morte da minha cabeça e meu filho Não quero, não posso me casar Quando eu penso que a vida está no mar Você parece amor de Deus E a felicidade é apenas momento Quero ser o momento de felicidade Se a vida é só te ver, não sei nada Por que as marcas do amor Não quero, não devo, não devo, não posso me casar Não quero, não devo, não posso me casar A morte da minha cabeça e meu filho Não quero, não posso me casar Não quero, não posso me casar Se mexer com mim Essa vida, meu bem, eu marquei Você, Maria, não é grande Seu amor passa a noite com o homem E só chega quando é tarde, meu bem Você fica sozinha e sorrindo Achar esperando o seu bem Sem saber que não fardo o vizinho Eu padeço com você também Veja a busca em seu quarto Pra ele, nós moramos de parede Desde quando tem você Sem saber que não fardo o vizinho O vizinho que deixa seu rosto Abraçar o seu corpo O vizinho que deixa seu rosto Você chora e fala O vizinho que não fardo o vizinho O vizinho que não fardo o vizinho O vizinho que deixa seu rosto O vizinho que deixa seu rosto O vizinho que deixa seu rosto Cada um quer uma música de um tipo, de um jeito, um rapaz Não quer pagar uma música ali